Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você que além de carinhosa Na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Cada tua perna fica bamba quando eu terminar Novinho Novinho Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só meu Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só meu Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto tua perna fica bamba quando eu terminar Novinho 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 Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só meu Novinho Venha An... Novinho Legenda Adriana Zanotto